Música Salve galera, tu é o Clássico Paletinaré com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu tô na minha conta aqui do zero, tá galera? Eu peguei todos os drops aqui nessa minha conta Olha, resetou o bunker e a delegacia Nossa, acabei de entrar aqui, já vou lá Que eu tô precisando das peças da moto Nossa, eu tô com sete guidão, dois tanh... Ai meu pai amado E nada de vir à roda da moto, beleza galera? Na minha outra conta eu ia gravar Eu comecei a gravar, mas eu já tô mais de três anos atrás da modificação rara do facão E não vem, não veio lá, eu nem vou publicar o vídeo lá da minha outra conta, tá? Então vamos abrir todas essas caixas aqui Que a gente ganhou lá do Twitch Drop, beleza? Peguei todas as recompensas aqui, ó Os cachorros, reanimador, tá? Então essa minha conta do zero aqui vai ter muita coisa agora Vamos começar com essa caixa aqui do pacote silenciado Vamos ver o que vem Beleza, nada de arma É... vamos ver aqui essa caixa daqui Possíveis recompensas Vamos abrir Ah, uma bota da SWAT Beleza É... vamos ver aqui agora É... caixa do catador É da temporada essa daqui, tá galera? Vamos abrir Três borrachinhas Uma chave, tá? Vamos lá Três colas Uma chave Três fiações e uma chave, tá? Beleza, vamos continuar agora Caixa do armeiro Que pode vir essas armas aqui, tá vendo? É... eu duvido nada Não vem o rachacuca Vamos ver Ah, vem uma arma da Genesis Beleza E uma mina Tá bom Viu? Legal É... vamos agora abrir essa daqui Por último eu vou deixar as caixas das modificações, tá? É... vem uma Glock Beleza Um kit Pensei que ia vir coisa melhor nessas caixas aqui Tá? Viu os cachorros Agora vamos abrir o pacote de projetos aqui, ó Ai, ai, ai Beleza Não veio a modificação rara do facão que eu queria Tá ok E é isso Haha Tchou Ai, ai Tchou Vamos ver aqui Galera, eu fechei o jogo aqui Colei pasta pra ver se muda Mas não muda nada não Então É isso aqui Foram as coisas que a gente ganhou, tá? Essas modificações aqui vão Na minha conta do zero Aqui vai ser boa, tá? É... não fiquei surpreso É... das coisas que vieram aí Beleza É... justamente... Ó, essa aqui vai ser bom As modificações vão me ajudar bastante Mas Eu esperar... eu tomei o chateado por conta da minha outra conta, tá galera? Ganhei o punho aqui Nem lembro se essa modificação é boa Arco vou trocar Winchester vou trocar essas modificações lá no bunker Deixa eu ver... laser vermelho Coronha de... Nossa, eu vou trocar essas... A maioria dessas... do arco então eu vou trocar tudo, tá galera? Só essa do facão aqui, laminé de gancho que eu vou ficar com ela, tá? Eu já até tenho, ó Já é repetida As modificações repetidas Depois você troca Aqui do bunker Beleza, galera? Deixa eu até aqui já pra contar esse tempo aqui É... vou entrar nos locais aí Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Comenta aí o que você achou O que você ganhou Se você deu sorte Esses foram os itens que eu ganhei aqui, tá? É... na minha conta inicial Qualquer item que vier é bom Que nem eu mencionei Eu só tô um pouco chateado Mesmo por conta da minha conta principal Que não veio nada Nada de interessante Beleza, galera? Então tamo junto Grande abraço E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri